Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o passo a passo desse chaveirinho aqui no tema Copa do Mundo, tá? Você pode usar pra dar de lembrancinhas, você pode fazer pra vender, porque é um produto muito lucrativo agora nessa época de Copa do Mundo, tá bom? Então, vai pouco material, é um chaveirinho rápido e fácil de fazer. Eu fiz aqui na técnica Amigurumi. Os materiais que nós vamos utilizar, eu vou usar o fio Amigurumi, esse daqui é o amarelo canário. Vou usar o fio Anne pra fazer essas rodinhas verdes aqui, fio Anne na cor verde bandeira. Aqui eu tenho pérolas, meia pérola não, pérola verde, amarelo, e aqui tem umas miçanguinhas com a bandeira do Brasil. Se você não tiver acesso a esse tipo de material, você pode usar só as pérolazinhas ou fazer só um cordão de correntinha também pra colocar aqui pra prender a sua argolinha, tá? Não se prenda aos materiais que eu uso aqui nos vídeos, porque aqui é apenas ideias e sugestões pra vocês, tá bom? Vocês vão utilizar o material que vocês têm acessível aí na cidade de vocês. Eu vou usar duas agulhas. Eu vou usar a agulha número 3mm pra fazer a bolinha amarela e a agulha 1.75mm pra fazer as rodinhas verdes. Agulha de tapeceiro também e fibra siliconada pra tá enchendo as nossas bolinhas. Eu vou iniciar aqui com um círculo mágico. Aqui dentro do círculo mágico eu faço uma correntinha só pra prender meu fio. Agora eu vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxo aqui pra fechar o meu círculo mágico. Tá? Aqui tá a correntinha inicial e aqui tá o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou fechar aqui nesse primeiro ponto baixo. Só que antes, eu vou usar um pedacinho de fio pra me marcar o início de cada carreira. Então, vou colocar o meu fio aqui. Venho aqui, ó. Pego nas duas argolinhas do primeiro ponto baixo que eu fiz. E aqui eu faço direto um ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo. Agora, pra cada ponto aqui da carreira de base, eu vou fazer dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, ao finalizar a carreira, nós vamos ter um total de doze pontos baixos. E aí Então, eu vou fazer dois pontos baixos. Eu vou fazer dois pontos baixos. E aí Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, aqui, eu sei que é o final da carreira, porque o meu fiozinho de marcação tá aqui. Então, aqui, ó, nesse próximo ponto, já é o início da outra carreira aqui, tá? Então, você sempre coloca esse fiozinho pra você marcar. Então, antes de vir pro próximo ponto, eu vou marcar, porque aqui eu vou começar uma nova carreira. Nessa carreira, a gente não faz aquele ponto baixíssimo pra fechar, a gente já vai rodeando o trabalho, fazendo os pontos baixos direto. Então, nessa carreira aqui, na segunda carreira, nós fizemos dois pontos baixos pra cada ponto da carreira de base, totalizando aqui 12 pontos baixos. Agora, eu vou aqui, ó, iniciar a minha carreira fazendo um ponto baixo, no próximo eu faço dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo, e no próximo, dois pontos baixos. Então, a sequência dessa carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, você vai rodeando aqui, até chegar aqui, ó, na sua marcação. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira, aqui tá a minha marcação. Antes de ir pra próxima carreira, eu trago meu fio pra marcar aqui o início da minha carreira. Então, finalizei essa carreira aqui com 18 pontos. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, vou iniciar uma nova carreira, fazendo um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos. No próximo, eu faço um aumento. Então, a sequência dessa carreira vai ser dois pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, nessa carreira, eu fiquei com um total de 24 pontos. Agora, antes de iniciar a próxima, eu coloco o meu fio aqui, a minha marcação. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e começar uma nova carreira. Então, vou fazer um, dois, três. Fiz uma sequência de três pontos baixos, agora eu faço um aumento. Então, a sequência dessa carreira vai ser três pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, então, eu terminei essa carreira aqui com um total de 30 pontos. Agora, daqui pra frente, nós vamos trabalhar algumas carreiras sem aumentos, tá? Então, você só vai fazer ponto sobre ponto. Pra cada um aqui dos pontos de base, você vai fazer um ponto baixo. Sempre colocando a sua marcação ao início de cada carreira. Então, terminei aqui a minha carreira, coloco a minha marcação aqui e vou fazer essa carreira toda em pontos baixos. Então, finalizei aqui a minha carreira com 30 pontos. Então, aqui, ó, desde o início até aqui, eu tô com um total de seis carreiras, tá? Contando aqui já do círculo mágico. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer mais seis carreiras com 30 pontos. Quando eu completar 12 carreiras, eu volto pra gente começar as diminuições. Concluí aqui as minhas 12 carreiras, tá? Contando desde a primeira até aqui, eu tenho 12 carreiras. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, aqui, eu vou iniciar a minha carreira, vou colocar o meu fio pra marcar o início da carreira. Vou fazer uma sequência de três pontos baixos. E pra fazer as diminuições, eu vou pegar somente a argolinha da frente aqui, ó, de cada ponto. Então, eu peguei uma argolinha, venho no próximo, pego mais uma argolinha. Então, eu vou trabalhar dois pontos juntos, ó, faço um ponto baixo. Faço de novo três pontos baixos. Um, dois, três. Vou caçar duas argolinhas do ponto, ó, uma, duas. Faço um ponto baixo. Três pontos baixos novamente. Um, dois, três. Caço duas argolinhas. E faço um ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir aqui, fazendo três pontos baixos e uma diminuição, até chegar na nossa marcação de novo. Cheguei aqui no final da minha carreira, trago meu fio pra marcar o início da próxima. Agora, a sequência vai ser dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Mais uma carreirinha finalizada. Vou colocar meu fio aqui pra marcar o início da próxima carreira. Então, a sequência dessa próxima carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Concluí aqui mais uma carreira. Agora, antes de fazer a última carreira de diminuições, nós vamos colocar o enchimento. Então, você vai pegar a manta acrílica e vai colocando dentro da sua bolinha. Coloquei meu enchimento, ó, tá bem durinha, bem firminha a minha bolinha. Agora, eu vou fazer a última carreira de diminuições. Então, eu deixo, coloco meu fio aqui pra marcar o início da próxima carreira. E pra última carreira, nós vamos fazer uma diminuição em todos os pontos, tá? Então, eu pego uma argolinha, duas argolinhas e faço meu ponto baixo. Venho aqui no próximo, pego uma argolinha, mais uma argolinha do ponto, faço o ponto baixo. E assim por diante. Então, eu vou ficar com um total de seis diminuições aqui nessa carreira. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, eu já posso cortar a linha, posso tirar essa marcação, que eu não vou precisar mais. E vou pegar uma agulha de tapeceiro pra fazer o acabamento aqui, pra fechar esse buraquinho que ficou aqui em cima. Então, pra fechar aqui, eu só vou caçar, ó, seis pontinhos, ó, um, ó, pegando somente a argolinha de fora. Dois, três, quatro, cinco e seis. Peguei aqui, puxo, que já fecha. Agora, aqui eu já posso dar um nozinho e esconder esse fio. Dá um nozinho bem firme pra não soltar, esconda esse fio lá dentro da bolinha, ó, passo lá por dentro. Corta a pontinha e a nossa bolinha tá pronta. Agora, nós vamos fazer aqui a parte verde. Então, com a linha Anne, vou usar agora a agulha 1.75, fazemos um círculo mágico, faz uma correntinha pra prender, e agora colocamos seis pontos baixos dentro do círculo. Seis, dou uma puxadinha. Agora, eu vou colocar um fiozinho aqui, vou pôr o amarelo só pra marcar o início da minha carreira. Coloquei aqui, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto do início da carreira. Faço um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo. Então, pra essa carreira, eu vou colocar dois pontos baixos juntos no mesmo lugar pra cada ponto da carreira de base. Vamos ficar aqui com um total de 12 pontos baixos nessa primeira carreira. Segunda carreira, desculpa. 11, 12. Coloco o meu fio aqui pra marcar o início da carreira. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, eu faço dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo, e no próximo, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, a sequência dessa carreira é um ponto baixo, e o próximo, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora eu já posso vir aqui, ó, no próximo ponto, não precisa mais marcar. Eu só venho no próximo e fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar meu fio, eu vou cortar o fio com uma sobra, pra poder tá fazendo a costura ali depois. Esse fiozinho amarelo aqui, eu já tiro, descarto. Aqui atrás, eu amarro, dou um nozinho nessa ponta aqui do círculo mágico ali, ó. Dou um nozinho, corto o excesso. Não esqueça de amarrar sempre, dá um nozinho no início do, nessa pontinha aqui do círculo mágico, pra não soltar o seu trabalho, pra não desmanchar, tá? Então, nunca esqueça de arrematar a perninha aqui do início do círculo mágico. Então, fiz aqui, você precisa, a gente vai precisar de cinco rodinhas dessa daqui, tá? Então, eu vou fazer mais quatro, e daí volto pra gente começar a costurar o nosso trabalho. Então, eu tô aqui com as minhas cinco rodinhas prontas. Antes de costurar, nós vamos fazer aqui... A parte do... Da argolinha do nosso chaveiro. Então, deixa uma sobrinha de fio aqui, ó. Deixa aqui uns 15 centímetros, mais ou menos. Faz um nozinho, e vamos fazer aqui oito correntinhas. Fez oito correntinhas, vem aqui na primeira, fecha com ponto baixíssimo, e aqui você vai cortar o fio. Dá um nozinho aqui pra não desmanchar as correntinhas. E nós fizemos só uma base pra tá colocando a argolinha do chaveiro, pra ele não arrebentar o fio. Então, fizemos essa base aqui. Com agulha de tapeceiro, você vai colocar os seus enfeites. Pra colocar os enfeites, eu coloco primeiro a bandeirinha. Coloquei primeiro a bandeirinha, agora eu coloco uma bolinha amarela ou a verde, você que escolhe a sequência das bolinhas. Ó, vou intercalo as duas cores. E finalizo com a bandeirinha. Tá? Então, o cordãozinho do chaveiro fica assim. Agora, eu pego uma argolinha dessas daqui. Então, passo a minha agulha aqui, ó, bem no meio da minha argolinha. Tá? Vai ficar assim. Aqui formou uma base. Agora aqui, eu vou soltar uma perninha do fio. Venho aqui na base, ó, pego um ou dois pontinhos, passo a agulha e dou um nozinho aqui nessas duas pontas. Dou um nozinho, agora eu já posso cortar. Feito isso, agora sim, nós vamos começar a costurar essas partes verdes na bolinha. Então, você vai vir aqui, ó, vai centralizar essa parte verde aqui, ó, na parte de cima da sua bolinha. Centralizou, você vai costurar. Então, pega um pontinho da base amarela e um pontinho aqui da base verde. Um pontinho da base amarela e um pontinho da base verde. Então, assim você vai costurando, pegando um pontinho do amarelo e um pontinho do verde. Se você quiser, se você preferir, ao invés de costurar, colar com cola quente ou cola pano, você também pode. Só que eu acho mais seguro costurar. E daí, não corre o risco de soltar, suas clientes não vão reclamar. É um pouquinho mais trabalhoso, mas o trabalho fica mais seguro e bem melhor o acabamento, né? Então, é só fazer isso aqui. Ó, um pontinho do amarelo e um pontinho do verde, até costurar toda essa rodinha aqui. Cheguei aqui no final da minha costura, vou dar um nozinho. Pra prender bem. Escondo esse fio verde lá pra dentro. E corto o resto do... O restante da linha aqui, ó. Então, aqui a primeira argolinha já tá costurada, a primeira rodinha. A mesma... Do mesmo jeito que você costurou aqui, você vai costurar aqui embaixo. Tá? Então, costura aqui na parte de baixo. A sua rodinha verde. Vou costurar a minha e já vamos costurar aqui nas laterais. Costurei aqui na parte de baixo, a minha outra rodinha. Agora, aqui nas laterais, ó, você centraliza também, coloca bem no meio da sua bolinha, a sua outra rodinha. E costura como você costurou em cima e embaixo. Então, costurei uma rodinha aqui, agora eu dou um espaço entre uma e outra. E vou costurando as três rodinhas na volta da bolinha, tá? Então, você coloca assim, ó, pra visualizar mais ou menos, ó. A distância entre uma e outra, ó. Viu mais ou menos onde vai ficar cada uma? Costura as três aqui na volta da sua bolinha. Então, vou costurar as outras duas e já volto pra gente fazer o acabamento aqui do fiozinho. Costurei aqui a minha última rodinha. Então, antes de cortar o fio, eu vou usar esse mesmo fio aqui pra fazer essa volta aqui, ó. Essa voltinha de fios aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha bem aqui no meio, ó. Vou procurar bem o meio da minha rodinha. Ó, vou centralizar uma com a outra aqui, ó. Tá? Então, tô no meio, viu? Viu que tá no meio? Pega e vem aqui, ó. Passa por baixo dessa rodinha aqui de cima. E sai ali do outro lado com a sua agulha, ó. Tá? Fiz aqui, dou uma puxadinha só pra ficar bem esticadinho o fio. Agora, aqui. Sai aqui do outro lado, não tem bolinha aqui. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui por dentro, ó. Achar o meio aqui. Achei o outro meio. Vou descer aqui, ó. Nessa próxima bolinha. Tá? Então, já fiquei aqui com um, dois. Agora, eu venho aqui por baixo, ó. Centralizo, passo lá, ó. Saio com a agulha lá do outro lado. Saio com a agulha do outro lado, aqui não tem rodinha. Então, o que que eu faço? Venho aqui por dentro, acho o outro meio aqui. E saio aqui nessa rodinha. Como aqui já tem um fiozinho, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Saio aqui. Aqui eu posso dar um nozinho. E cortar esse fio. Daí, eu venho fazendo o outro lado aqui. Então, vou dar um nozinho aqui, cortar. E colocar um fio novo na minha agulha pra continuar a nossa costurinha. Escondo a sobra do fio dentro da argolinha aqui. E corto. Agora, eu vou pegar um fio novo pra fazer a outra costura. Ó, tá ficando assim, ó. Coloquei um fio novo, vou vir aqui e dar um nozinho aqui, bem no pezinho. Dessa argolinha verde aqui de cima. Dei um nozinho, depois é só esconder essa ponta de fio lá pra dentro. Vou centralizar aqui, ó. E passar o meu fio aqui nessa argolinha. Passei, agora só falta fechar esse daqui, ó. Daí, vai ficar três fiozinhos passando aqui embaixo e três fiozinhos passando aqui em cima. Então, só achar bem certinho o meio. E pronto. Passei aqui. Vou sair lá do outro lado. Agora, eu dou um nozinho e corto o fio que nós vamos passar uma volta aqui nessas bolinhas da lateral agora. Vou dar um nozinho aqui, sempre na parte verde, pro acabamento ficar bem bonitinho. Deu um nozinho, coloca o fio lá pra dentro. Pode cortar o fio. Essa pontinha que tá aqui, ó. Você pega a sua agulha de crochê, vem aqui e esconde, ó, por dentro. Escondeu, pode cortar também a pontinha do fio. Agora, eu vou escolher qualquer uma das minhas argolinhas. Vou vir aqui, ó. Dar um nozinho aqui com o meu fio. Essa pontinha, depois, da mesma forma que escondemos aqui, a gente esconde lá pra dentro. Então, vem aqui, centralizo aqui, ó, bem no meio. Ó, e vou passar de uma rodinha pra outra, ó. Vou sair ali do outro lado. Aqui, eu centralizo. Saio lá do outro lado. centralizo, centralizo, e saio ali do outro lado onde iniciamos. Então, aqui também, dou um nozinho, escondo o fio. Vou esconder aqui, e já volto mostrando pra vocês o resultado da nossa bolinha. Então, aqui, meninas, ó, já escondi os meus fios. Depois, você só ajeita, assim, ó, na mão, que ela vai pegar. Porque conforme você vai costurando, ela vai amassando. Mas, é só você ajeitar, que ela vai ficar bem redondinha. Aqui, você coloca uma argolinha de chaveiro na pontinha. Se você quiser, pode deixar assim também. O resultado é esse. Eu espero que vocês gostem desse chaveirinho. Como eu falei, é muito fácil de fazer. É só essas partezinhas aqui, que é um pouquinho trabalhosa. Mas, vale a pena, porque o resultado fica bem bonitinho. Tá bom? Bom trabalho aí pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.